Olha só pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, michael santa cruz, todo o mercado dele do modo decente, vocês vão encontrar lá nesse canal E aqui fornecedores do calçadão Pessoal, passando por cá, me pedir para me voltar aqui e mostrar uma variedade de sorte novos que está tendo aqui E o precinho daquele jeito, camarada demais Vou passar com calma para vocês ir observando os detalhes O vídeo vai ser curto, no máximo 3 minutos, mas vai ser com bastante detalhe Então vamos lá pessoal, olha só Vou pegar aqui subindo para vocês verem com calma Olha só que lindo aqui Shortinhos aqui pessoal, em diversas coisas como vocês estão vendo Um mais lindo que o outro Olha só as estampas começando a ficar diferente aqui Simplesmente um show, show de bola Olha só pessoal Olha só que lindo aqui Eu vou falar o precinho, vocês se segurem bem que vocês não vão aguentar se segurar na cadeira aí não Vou cair para trás quando souber disso Olha só que lindo aqui Simplesmente um espetáculo Tem ele rosinha, que é a coisa mais linda aqui Tem ele todo branquinho aqui Tem ele aqui ó Do jeito aqui como vocês estão observando aqui Simplesmente um show Olha só que lindo aqui Pessoal, lembrando que a gente é fábrica Olha só a quantidade que a gente tem aqui para fazer entrega para vocês É só vocês ligar, pedir que a gente vai empacotar com carinho aqui e fazer chegar até a sua loja, tá bom? Pessoal, olha só que lindo, lindo mesmo Olha aqui as estampas mudam, fica diferenciada Como vocês estão vendo, olha só Olha só, tudo voltado pessoal, público feminino para as meninas, tá bom? Para as meninas mesmo Pai, me diga uma coisa, qual é o valor desse shortinho aqui? O valor desse shortinho, me diga aí É dois reais um shortinho Dois reais, que tecido é esse pai? O tecido O que? O tecido O tecido é papelinho Papelinho Cactelzinho Papelinho e cact... Cactel Como é a palavra? Diga aí Cactel Cactel A língua não está lavando mais não Mas é isso aí pessoal Pai, a partir de quantas peças que o menino está entrega? 50 E 50 parpetas, 100 A partir de 50 peças, pessoal, a gente está entregando para as discussões de transportadora Então é isso pessoal Pessoal, deixa eu botar aqui o contato Olha só pessoal Naldo Dos shortinhos Variedade em shorts infantis Naldo e Sida Pessoal, o telefone é 81 Pernambuco 9 na frente 92 13 84 43 Calçadão Setor Verde Rua Carro Box É o 117 Tá bom? Então é isso Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Estudar através desse canal Para a gente ganhar um card Nosso fornecedor Leva esse link para quem está começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar para a gente sempre Como eu falo A gente é fábrica, pessoal Olha só que lindo aqui Apenas R$2,00, pessoal